É, meus amigos, Guerra de Dragon Block C, mano. Caraca, mano, eu tô muito feliz, olha meu tom de voz. Eu cresci assistindo Dragon Ball Torneio do Inê e hoje eu tô participando de um Guerra Dragon Block, velho. Caraca, só que galera, tem um problema, mano, porque tipo, qual o problema? Eu sou o menino da Zadon, velho, eu não entendo nada de Dragon Block, porque eu sou o menino da Zadon. Então vocês vão ter que me ajudar demais, tá? Mas a minha raça é raça Sayajin, beleza? Eu sou um Sayajin, como você pode tá vendo aqui. Se eu apertar V, esses são meus status, STR30, esse DEX, eu não sei o que quer, concentração. Bom, isso daqui é meus status e, mano, eu não sei nada, velho, como eu faço? Eu não sei jogar isso daqui. Ai, galera, vocês vão ter que me ajudar, mano. Eu vou falar aqui com o Piccolo, SK8, eu não sei o que que é isso. Beleza, ganhei uma capa, galera. Bom, eu tô com a roupa do Goku, mas eu vou usar essa capa, galera. Essa capa fica onde? Onde fica a capa? Beleza. A capa era pra ficar em algum lugar. Ah, meu não, não. Onde fica a capa? Galera, eu sei que a capa ficava em algum lugar, mano, mas eu não tô conseguindo colocar a capa. Ah, beleza então, galera. Eu não sei colocar a capa, mano. Beleza, então. Por isso que eu falei, galera, eu sou muito noob, mano, então eu vou precisar que vocês me ajudem. Só que a única coisa que eu sei aqui no Dragon Block, galera, é que eu nunca joguei esse mod, mano. A única coisa que eu sei é que ali eu consigo pegar uma Senzu, tá ligado? E, cara, mano, por favor, galera, me dê dicas, mano. Como eu faço pra jogar isso, velho? Eu se link com o botão aperto, mano. Nossa, galera, me ajudem, velho. Eu vou estar perdido. Então, esse vai ser, primeiramente, o primeiro guerra que eu tô fazendo aqui no Java, tá ligado? Nunca fui jogar Java. Todo mundo sabe que eu comecei meu canal no MCPE. Então, bom, eu manjo de Adam, tá ligado? Eu manjo de Adam, mas eu não manjo nada de mod, tá ligado? Nenhum mod eu conheço, galera, e por isso que eu tô falando que vocês vão precisar me ajudar, tá ligado? E eu nunca joguei Dragon Block, mano. Então, cara, na moral, galera, eu sou um noob. O que eu sou bom em Adam é o que eu sou ruim aqui nisso daqui, tá ligado? Vamos lá. É, Nimbus. É, eu sou do bem, né, galera? Caraca, eu sou do bem, né? Pô, vem aqui. Boa, isso, peguei a Nice, velho. Tá, peguei a Nimbus aqui. Como eu coloco a Nimbus? Eu não consigo colocar a minha Nimbus no chão. Tá, beleza, galera. Eu não manjo de fazer nada, velho. Meu Deus, socorro. Eu tô quase chamando alguém pra cá, mano, pra me ajudar, rapaziada. Porque, literalmente, velho, eu não manjo nada de Dragon Block. Eu não sei o que que eu vou fazer, mano. Nossa, galera, eu acho que eu vou ter que fazer uma live jogando nisso daqui, mano. Não é possível, beleza. Nuvem voadora. Nossa, mano, eu sou sonho, velho. Beleza. Nossa, não é isso, mano? Eu sentadinho na nuvem. Mano, e a vontade de cantar? Posso pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Mano, eu tô... Também, galera, eu não sei se shift der... Não. Puta merda, mano. Eu vou tomar dano de queda? Ufa. Tomo. Nossa, eu tomo muito dano de queda, velho. Nossa, eu tomo muito dano de queda. Como eu carrego aqui? Galera, como eu carrego aqui? Como eu carrego aqui? C? E o C tá dando zoom, cara. Eu vou ter que mudar o zoom, mano. Eu vou ter que mudar o zoom. Beleza, galera. Eu C carrega o Q, mano. Nossa, velho. Vamos ver se eu juntar todo o meu Q e o que acontece, velho. Eu não sei o que acontece se eu juntar todo o meu Q, não. Beleza, galera. Eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo, beleza. Mas, bom, eu acho que eu já vou fazer uma espada e... Eu não sei por que vem o osso, mas eu vou fazer uma espada. Eu sou bem pequenininho, como você pode estar vendo. Eu não tenho altura de dois blocos. E, cara, eu sou muito noob, mano. Eu sou muito, 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 muito noob, velho. E eu tô com medo, mano. Porque a galera, às vezes, pode, tipo... Bom, abusar disso pelo fato de eu não souber jogar. Porque o Kratos já jogou. O Rony já jogou. Tipo, todo mundo já jogou. Acho que, na real, eu sou a única pessoa que nunca jogou, velho. Porque até o Drank já participou de Guerra de Dragon Block. O Rony já participou de Guerra de Dragon Block. O Khan também. E o Kratos também, tá ligado? Eu acho que o Kratos também tem uma série no canal dele de Dragon Block. De servidores de Dragon Block. Já eu não, tá ligado? Mas, galera, isso também é bem legal, mano. Tipo, eu acho que é um nicho... Oxi. Voltando ao assunto, galera. Mas eu acho que é bem legal, tá ligado? Porque é um nicho totalmente novo. É uma galera a mais que joga Java. Então isso é bem legal. Eu não me acomodar só no MCPE, velho. Então pode ser bem... Bem divertido mesmo jogar isso daqui, tá ligado? Então, bom. Eu conto com, literalmente, o apoio de todos vocês. Então, eu peço, literalmente, do fundo do meu coração que vocês me ajudem. Porque eu sou muito noob. E cada comentário vai ser muito importante. Tipo, tudo, todo apoio vai ser bem importante pra minha jornada aqui de Dragon Block. E é isso, galera, mano. É só isso que eu tenho pra falar mesmo. E, cara, eu acho que eu vou lá na sala do templo. Eu não sei se compensa ir na sala do templo treinar, mano. Ai, velho. Eu não sei o que eu faço, mano. Tá, pelo menos vamos pegar os itens básicos, galera. Vamos pegar os itens básicos, como, tipo, seis blocos pra fazer uma picareta e tal. Total, oito blocos, galera. Eu peguei oito blocos de pedra. Mas eu vou falar por que oito blocos de pedra. Primeiramente, eu faço uma espada, galera. Pronto, a espada aqui vai ser bem útil. Agora eu faço mais isso daqui. E pego assim, galera. E aqui, ó. Pronto. Aí, galera. Nice, viu? Pelo menos os crafts eu sei fazer, né, Giovanni? Os crafts eu sei muito fazer, mano. Caraca, mano. Tá ficando de noite. Ninguém agora vai me amedrontar, mano. Ai, velho. Não, mentira. Todo mundo vai me amedrontar, mano. Todo mundo vai me amedrontar. Cara, como é Java, eu não sei como o PVP ficar on. Eu não sei como vai ser as batalhas, tá ligado? Porque, tipo, de todos os meninos dos Black, eu sou o mais novo. Não sei se vocês sabem disso. Mas eu sou o membro mais novo dos Black, tá ligado? E, cara, mano. Nossa, eu tô muito feliz ainda. Vocês não têm noção da minha alegria. Eu não consigo descrever. Eu vou voltar a chorar, velho. Caraca, mano. Beleza, velho. Vamos parar disso, velho. Vamos parar disso, né, Giovanni? Ai, beleza. Cara, eu não sei nada jogar isso daqui. Eu sei que eu tô com muito esquina. Eu tô emitindo uma aura gigante. Eu acho que o bom é tentar treinar com a minha sombra, velho. Pô, o Drank tá ali. Eu não quero voltar contra o Drank, não, velho. Tá, vamos pegar aqui. Acho que isso daqui vai ser um pouco importante. Bater na mão, né? Beleza. Olha esse zumbi, velho. Olha esse zumbi aqui. Nossa, eu tô muito forte, velho. Caraca, eu tô muito poderoso, mano. Cara, eu sou um saiyajin, né, velho? Eu sou um saiyajin. Ó, vamos falar as raças pra você. Eu e o Drank somos saiyajins, galera. O Inei e o Kahn são meio saiyajins. Quase que é um pouco mais forte do que saiyajin. O Kratos e o Rony são arcosianos, mano. Então, a total aqui tem dois, quatro... Tem seis pessoas nesse guerra, né, mano? Seis pessoas. E cada um... Tipo, duas pessoas são de raças diferentes, tá ligado? Então, a cada uma raça são dois. Ainda não tem nenhum Namekusei-jin. Eu não sei se o Krise vai entrar. O Krise poderia ser o Namekusei-jin. Cara, eu acho que seria bom explorar, mano. Tipo, achar Namekusei aqui, que eu sei que tem como ir pra Namekusei. Eu tenho que colocar o mod também de aprender crafting, porque eu não sei nenhum crafting dessa addon. Então, cara, vai ser bem interessante se eu tiver. E aqui tem... Tem um tigre. Será que eu consigo lutar contra esse tigre? Boa. Tá, consigo. Eu consigo lutar contra o tigre. Cara, eu não sei se eu lutar contra esses bichos, dar algum TP ou dar alguma coisa, velho. Sendo bem sincero. Hum, eu posso olhar pra lua, né? Vamos lá. Tô olhando pra lua. O que acontece? Tô clicando com o botão direito. Ah, defende! O botão direito defende! Caraca, o botão direito defende, galera. Tá. Vou separar aqui pra carregar. Não tem mais nada, né? Ali é a minha vida, então. Deixa eu ver se eu comer essa carne aqui. Ah, minha vida tá lá em cima, mano. 200 de vida, velho. Bom, galera. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo invocar a minha sombra. Shadow. Beleza. Tá, eu não sei se ela é forte, galera. Pô. Tô adotando contra a minha sombra. Vamos? Aí, nice. Derrotei minha sombra, galera. Vamos lá. V. Tem 16 de TP, né, mano? Vamos lá. Treino. Concentração. Tá, eu acho que eu tenho que clicar nesse daqui. Beleza. Ah, não posso. Então eu acho que tem que ser só no azul, né, mano? Caraca, mano. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu não sei se pra que esse daqui serve. Nossa, como assim, velho? Nossa, treino. E esse treino aqui? Caraca. Que treino da hora. Caraca, que treino da hora. Nossa, galera. Que treino massa, velho. Nossa. Que treino massa. Ai. Não. Ai. Ai. Não. Tá, de game, não. Tá bom, galera. Peguei 5 TP, mano. Eu não sei fazer o que eu tô fazendo. Tá, tô com 16 TP, mano. Mano, com 16... Ah, eu não vou parar, galera. Tá, vamos ver. Skills. Skills eu não tenho nada. Acho que vai ser legal se eu fazer a saga, né, mano? Next. Next. Bom, como eu faço a saga? Take you. Ah, galera. Até o pouco que tá aí. Ah, mano. Eu não tô conseguindo entender. Eu quero fazer a saga. Beleza, galera. Eu não consigo fazer a saga, velho. Galera, eu mudei pro português de Portugal. E fico aqui, mano. Fale com o mestre Kami. Tá, o problema é ver se achar o mestre Kami, velho. Nossa, mano. Cara, o que que eu faço, velho? Ah, mano. Os meninos devem estar muito, mano. Tipo, muito mais do paro do que eu. Muito mais tudo, velho. Porque, velho, eu não sei jogar isso daqui, literalmente, mano. Tem um bicho aqui, mano. Não, tem uns guerreiros. Será que esses guerreiros vão dar algum, sei lá, TP? Vamos lá. Putz, o pior é que eu vou tomar mal dano, né, galera? Ah, também só um de dano. Vamos ver esses guerreiros. Vamos lá. Tá. Tá, derrotei numa boa. Numa boa. Numa boa. Cara, eu tô me sentindo uma criança num parque de diversões. Porque eu não sei fazer nada, velho. Tá. Tá, lua. Nada. Eu não sei nem ver minhas formas, mano. Cara, como eu faço pra ver minhas formas, velho? Vamos lá. Formas. Administração. Tá. U não é. I, P, J. J também não. K. Vamos ver. K também não é, não. H, M, N, O. Nossa, eu tô indo pelo ABCD inteiro, galera. Tá. Literalmente, eu não entendo. Literalmente, isso daqui não é pra mim. Ah, modo caldo aqui. Caraca, então o X eu consigo ver meus negócios. E aí, lua. E aí, lua. Tá, vamos lá. Eu quero saber como eu coloco o meu 15%, velho. Bom, eu queria virar um Osaru, velho. Por que você tá aqui, velho? Eu quero virar um Osaru, velho. Como eu faço pra virar um Osaru? Tá, eu não sei virar um Osaru. Ah, mano. O que eu faço na minha vida, galera? Eu não sei fazer. Eu não sei jogar. Ah, velho. Mano. Cara, eu acho que... O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar minha nuvem voadora e vou sair explorando, velho. Literalmente, eu não sei jogar isso, velho. Eu não sei fazer nem a saga, mano. Nossa, velho. Que merda, mano. Galera, esse daqui, com certeza, mano. Desculpa, mano. Mas eu acho que o vídeo não tá ficando bom. E eu tenho certeza absoluta que, tipo, na opinião de vocês, esse daqui vai ser o pior guerra do meu canal, velho. Porque, mano, é muito ruim você, tipo, ver o vídeo de alguém que é noob na parada, tá ligado? Ou, às vezes, é bom. Não sei o que vocês acham. Aqui era pra ter o quê? Dinossauro? Não! Não! Meu Deus! Perdi minha nuvem. Tá aqui. Nossa, eu sem querer bater na minha nuvem, velho. Caraca, mano. Nossa, velho. Tem que tomar cuidado com isso. Bom, eu ainda queria virar o Osaru, velho. Não sei por que eu não virei o Osaru, mano. Por algum motivo. Eu queria achar a Mekusei. Eu acho que tem como achar a Mekusei, tá ligado? Nossa, eu tô muito perdido, velho. Eu não... Literalmente, eu não sei o que eu faço, velho. Eu não sei o que eu faço, mano. Sério, mano. Sério, eu não sei o que eu faço. Caraca, mano. Vai ser o pior, mano. Pior guerra de todos que eu já participei, velho. Tem um bicho aqui, mano. O bicho tem arma, velho. Bom, se o bicho tem arma, deve ser interessante. Porque deve ser fraco. Porque no mundo de Dragon Ball, quem não se garante no soco é fraco. E a comida também tá ficando escassa, velho. Cadê minha Nimbus? Cadê minha Nimbus? Ah, nem a pau que eu vou perder minha nuvem voadora, velho. Não, não. Isso vai ser a pior coisa que vai acontecer na história, velho. Cadê minha Nimbus? Mano. Vamos lá. Deixa eu tachar com esse doido aqui antes. Toma. É, foi o que eu falei. Bem fraco, velho. Tá, mas eu tenho que achar minha Nimbus, galera. Eu tenho que achar minha Nimbus. Caraca, mano. Eu perdi minha nuvem voadora, velho. Mano, tinha que ser que nem Dragon Ball. Pedi nuvem voadora e ela aparece. Mano, não é possível. Ah, velho. Na moralzinha que eu perdi minha nuvem, mano. Na moralzinha que eu perdi minha nuvem, velho. Serião. Ah, mano. Sem a nuvem. Sem nada. Como eu vou jogar essa parada, velho? Não, mano. Aí não vai ter como, velho. Ô, porque eu não vou. Eu não sei voar. Como eu vou achar o Master Kame? Bom, galera. Eu perdi minha nuvem voadora, mas... Eu bati nela ali. Era pra ela estar lá, velho. Onde eu caí? Não tem motivo. Não tem... Não tem porquê ela ter caído em um lugar diferente de onde eu tava. Caraca, mano. É isso, então. Eu perdi a minha nuvem voadora. Nossa, que bosta, mano. Que bosta, galera. Eu... Por que eu tô perdendo a minha vida? Eu não sei por que eu tô perdendo a minha vida, velho. Beleza. Tá, velho. Eu vou ter que colocar um bloco. Agora vamos. Será que vai estar aqui em cima? Não, não tá, mano. Caraca, mano. Como assim? Eu perdi minha nuvem voadora. Mano, olha o dinossauro! Olha o dinossauro, cara. Tá, dinossauro. Me dê alimento. Toma. Eu quero alimento, dinossauro. Eu não sei qual é a minha vida, velho. Então, o problema é... Eu não sei qual é a minha vida. Cara, eu não sei nem ver a minha vida, mano. Boa. Ah, eu vou comer. Vou ver qual é a minha vida. Cara. Eu não sei qual é a minha vida, velho. Ai, mano. Que bosta, velho. Sem nuvem voadora, sem nada. Eu estou perdido. Eu estou largado. Nossa, cara. Esse daqui vai ser absurdamente ridículo pra mim. Horrível, mano. Vai ser horrível. Tem gigante, mano. Desde quando o Dragon Ball tem gigante, velho? Caraca, mano. Mas o que é aquilo, velho? Mano, eu não faço ideia do que é aquilo, mano. Como assim o Dragon Ball tem gigante? Eu queria só fazer o meu modo história. Mano, o Q não faz nada. A R também não faz nada. Eu queria colocar isso, mano. Peso da capa, mano. Caraca. Mano, eu vou bater na espadada aqui, velho. Esses bichos aqui. Nossa! Nossa! Como assim ele está sem cabeça? Mano, eu estou de cara, velho. Eu juro, eu fiquei de boca aberta, mano. Como assim o cara estava... Como o cara estava sem cabeça? Velho, vocês não têm noção, galera. Agora é 3h40 da manhã e eu ainda estou aqui no servidor porque eu não sei jogar. Eu não sei fazer nada. Tá, eu fiz algumas coisinhas que foi pegar comida, fazer uma cama e etc. Mas o porquê eu voltei com o vídeo? Porque eu estava falando com o Khan e o Khan me passou a coordenada do Mestre Kami, galera. E eu quero ir lá no Mestre Kami porque a minha primeira missão é falar com o Mestre Kami, tá ligado? Mano, eu estou pensando em seriamente eu ir conhecer o Papai no Céu, o Senhor Madaiô, só para ir para o Caminho da Serpente e treinar com o Senhor Kaiô, galera. Eu acho que seria uma boa, tá ligado? Como esse aqui é Dragon Block e não vai ter confronto em todos os episódios, creio eu, vai ser uma parada mais tipo Dragon Ball Torneio, eu acho que eu vou maratonar os vídeos antigos do Inete Dragon Ball Torneio, velho. Para ver se eu aprendo a jogar essa miséria porque eu não sei jogar, mano. E tudo indica que está para lá, ó. Está para lá o negócio do Mestre Kami, que creio eu, né, velho? Mano, eu vou chorar, eu estou parecendo um papel, velho. Eu sou o papel da série de Dragon Block, galera. Eu sou o Mini Goku papel, mano. Por quê? Porque eu não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer... Ah, está ali? Está ali, está ali, está ali, está ali. É uma ilha, é uma ilha, é uma ilha. Ah, perfeito, galera. Que maravilha, velho. Que maravilha. Pelo menos eu achei aqui o Mestre Kami, velho. Nossa, o Mini Goku num barco achou o Mestre Kami. Cara, que GG, velho. Entrei aqui e nasci. Fiz on real. Hehe, sou muito profissional. Eu tenho que aprender a voar, né, mano? Caraca, quebrou meu barco? Por que meu barco quebrou, mano? Tá, quebrou meu barco. Enfim, galera. Aperta V aqui. Vamos lá, então, ver se a missão é a mesma. Take the Mouth Rushing. Então, tá. Tem que falar com o Mestre Kami, galera. Cadê aqui? Mano, cadê esse velho, mano? Não vem falar que você está atrás da Bulma. Mano, tem que achar você, velho. Cadê esse velho, velho? Ah, na moral, mano. Se esse velho tiver sumido daqui, eu vou ficar muito bolado, velho. Vou ficar muito bolado. Cadê você, velho? Ufa. Caraca, que alívio, mano. Beleza. Tá, aí era pra eu pegar um presente. Eu peguei peso. Eu não sei pegar esse... Eu não sei colocar esse peso. Os meninos falaram que é Ctrl E, mas eu tô indo Ctrl E, velho. Beleza. Bom. O que é isso? 600 e pouco Kamehameha de TP. Nossa, velho. Será que a minha missão mudou, pelo menos, agora? Vamos lá. Ah, mudou. Mudou a minha missão. Deixa eu deixar aqui no português de Portugal de novo. Pronto, galera. Agora vai ser mais fácil de ler. Vamos lá, então. Missões Saga. E o Wave Match Bulma. Não sei o que é isso. Ah, para proteger. É, isso aí, velho. Completo. Ganho outra Nimbus, mano. Isso aí, rapaziada. Ganho outra Nimbus. Vamos lá, então. Saga. Esteja na desmissão. Overroad. Completando. Matar Yantia. Cara, não sei nem o que é Overroad. Eu não sei nem onde Yantia vai estar, velho. E aqui eu não consigo colocar... Socorro. Vamos lá. Sistema de Saga. Tá, o que é isso? Formar grupo. Não sei nem para que serve. Técnicas de Ki. Não, não tem como criar. Cara, esse daqui. TP, eu só tenho isso de TP, velho. Caraca, mano. Eu só tenho isso de TP, mano. Isso é level 1. Treinamento. Cara, eu acho que eu vou passar a noite toda treinando, mano. Iniciar. Cadê o Yantia? You ready? Você é apenas uma criança. Tá, mas... E daí? E daí? E daí que eu sou uma criança? E Yantia é preconceituoso com crianças? Beleza. O que eu consigo... Ah, mano. É sério, velho. Isso, eu vou ter que sair daqui, velho. Tá, eu vou ter que sair... Mano! Cara, eu tô na área safe. Cara, eu vou com a minha nuvem voadora, velho. Vou com a minha nuvem voadora. Vamos lá? Vamos nuvem. Mano, é sério que eu não vou conseguir colocar a minha nuvem em nenhum lugar, mano. Tá, eu deixei a zona segura. Eu sei que eu deixei a zona segura. Mas eu não consigo colocar a minha nuvem voadora em nenhum lugar. Meu Deus do céu, mano. Cara, mano. Na moral, galera. É horrível, mano. Você gravar os bagunhos sem saber, tá ligado? Eu sou noob. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei pro meu ki ali parar de gastar. Eu tô literalmente perdido. Eu preciso de ajuda. E é isso, mano. Porque de verdade mesmo, galera. Não dá, mano. Eu não sei nem os comandos desse jogo, velho. Eu não sei nem os comandos desse jogo. Eu queria saber pro meu ki parar de gastar ali, velho. Porque a cada segundo eu tenho que ficar carregando meu ki é muito chato, mano. Vamos ver aqui se eu consigo lutar contra o Yantia, velho. E iniciar. Ai! Nossa! Nossa, o Yantia aqui, velho. Nossa, eu derrotei o Yantia. Caraca, eu derrotei o Yantia. Eu derrotei o Yantia, mano. Mas eu ainda só tenho 16 de TP. Como assim? Tá. Só tenho 16 de TP. Vamos lá. Yantia. Ah, mano. Para proteger, né, velho? Tá. Esteja. Ué. Beleza. Tô na P-Laf Saga, mano. Isso daqui é Dragon Ball Clássico. Eita, poxa. É de clássico. Meu Deus. Eu sou a Maya, namorada do Trunks. Nossa Senhora. Desmilagada inteira. Eu tô tomando um pau. Nossa. Tá. Eu tenho que bater na mão, galera. Nossa. Desmilagada inteira. Não. Não. Eu sou a Maya, namorada do Trunks. 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 Obrigado.